Salve meus amigos, é que é um grande prazer e uma satisfação imensa, tô feliz demais hoje aqui no Midas 26 de novembro, tô aqui fazendo o trabalho do EP da Luana Uma menina que eu adoro, a música veio a nos conectar e jamais poderia imaginar que estaria gravando as músicas dela Fiquei muito feliz quando recebi o convite pra gravar esse EP Então tô aqui, a gente terminou de gravar, ficou bacana demais, todo mundo muito feliz, então pô, foi uma satisfação É mais um trabalho que a gente faz, então poxa, coloquei a alma, o corpo, o coração e muito amor na música Porque é isso que nos movimenta, então assim, tô feliz demais E vamos só pra frente, agora é só alegria, tá colocando baixo daqui a pouco também Aí a música tá tomando uma forma e pô, feliz demais Luana, muito obrigado, o carinho é recíproco, a música salva, a música conecta a gente, vamos que o som não pode parar Então tô feliz demais, muito obrigado pelo convite, honrado e agradecido, gratidão é a palavra E aí vamos pros próximos, a gente vai falando, vai postando nas nossas redes sociais Então é isso Muito obrigado mais uma vez Luana principalmente por ter feito o convite, fiquei feliz demais por estar aqui de volta no Midas pra fazer um novo trabalho E o trabalho da Luana que vocês vão conhecer em breve, tá tomando forma, tá ficando lindo demais Então fiquem ligados aí rapaziada Luana, vai dar muito o que falar, certo? Tamo junto lado a lado Vida longa e próspera, muito obrigado, é nóis Vida longa e próspera... Vamos lá.